Um serviço do HU oferece mais comodidade e mais segurança para as gestantes nesse período em que é preciso evitar ao máximo o risco de contágio pelo coronavírus. É o telegestante voltado para esclarecer dúvidas sobre saúde e também sobre a real necessidade de buscar atendimento presencial no hospital. O telegestante funciona 24 horas e é feito por profissionais do centro obstétrico pelos telefones 3233 8823 e WhatsApp 98421 0702. Com isso, se espera evitar a aglomeração de gestantes no hospital, que está voltado agora exclusivamente para o atendimento à Covid-19, e, de alguma forma, aumentar a proximidade entre as equipes de profissionais da saúde e as futuras mamães. Legenda Adriana Zanotto